Quem é jogador de Minecraft sabe, a cada atualização vai vir novas coisas que talvez não sejam tão legais, mas vai vir muito bug. Isso é um fato, cara. A Mojang sempre foi muito boa em adicionar bugs no Minecraft e a gente sempre foi muito bom em transformar esses bugs em coisas malucas. Tipo o bug do portal, vários outros bugs que a comunidade já usou bastante e por isso hoje eu reuni 10 bugs estranhos da 1.17 que talvez você não conheça. Eu não, né? O Silent Whisper, inclusive eu vou deixar o link do canal do Gringo aqui na descrição. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro aqui que é bem engraçado que é o seguinte. Se você utilizar o ejetor com balte de neve em pó, água, se eu não me engano também a lava, isso vai acontecer. Olha só isso aqui, cara. Tem um ejetor ali e agora eu vou ativá-lo. E de repente foi gerado um portal aqui, cara. Isso é muito bizarro. E o mais legal é que esse portal funciona, tá? Mas se você quebrar a obsidiana aqui, ó, ele vai continuar lá, cara. E o mais bizarro é, ó, peraí, você não pode só tirar esse bloco daqui. Se você tirar esse bloco daqui ou esse bloco daqui, ele vai sumir, ó. Vamos ver aqui. Olha lá. Sumiu, foi atualizado. Estranho, cara. O ejetor, ele coloca o bloco, mas ele não retira o bloco. Tá aí mais um bug. Talvez esse mais inútil, né? Agora, o do portal foi legal, vai. Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. Sim, é isso mesmo. Nós estamos lançando as estampas mais chuchucas, raposudas, deliciosas, ou melhor, Dio-liciosas de todo o Minecraft. Tá bem massa, vai. São quatro estampas maravilhosas. A explodiu pra quando o Creeper te explode do nada. Ou a sua base, a raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom, aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Gente, eu tô aqui vendo essas estampas e pensando assim, será que se eu comprar eu vou ficar bonito igual esse povo, hein? Ah, e tem um quadro também que tá bem legal, hein? E aproveita que é limitado. Sim, é limitado. Aposto que isso aí é tática pra poder vender mais. Não, galera, não é. Eu juro pra vocês. Daqui a pouco as estampas vão embora pra sempre. E provavelmente não vão voltar. Então corre. É, cara. Triste mesmo. É aniversário? Dá presente do Dio. É namorado ou namorado? Dá presente do Dio. É qualquer coisa? Dá de presente uma roupa ou um quadro do Dio. Gente, é igual comida. Não tem hora ruim, cara. O link da loja tá aqui na descrição e corre, que daqui a pouco tá acabando, hein? Ah, e se você for criança, lembra de pedir pros seus pais, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. O próximo item da nossa lista é um bug muito bizarro também, mas esse até que é útil. Principalmente quando você vai no Templo de Guardia e leva os seus novos amiguinhos, os Excelotes. Olha só que bug bizarro. Eu vou colocar ele aqui no chão e vou colocar, ó, um laço nele aqui. Vou pegá-lo e dessa forma ele tá nesse balde aqui, ó. Balde de Excelote marrom adulto, tá vendo? Beleza. Agora eu vou colocar no chão e quando eu colocar lá... Cara, ele tá de corda ainda, cara. Ou seja, isso fica mais fácil de você manter os seus Excelotes por perto. É até um bug legal, vai. Inclusive, ô Mojang, deixa como funcionalidade aí pra nós, cara. Esse bug é mó massa. E já que tá chovendo, eu vou falar de um bug muito bizarro, cara. E como vocês estão vendo, não tá relampiando. Mas nessa atualização, tá acontecendo um bug que é até útil, né? Na verdade, pra você conseguir os Charger Creepers de uma forma mais rápida, né? Basicamente é o seguinte. Se você tiver um Tridente com canalização e tacar no Creeper, se tiver relampiando, ele vai virar um Charger Creeper, né? Nós estamos aqui com um Tridente canalização e um cajado de raios que também atrai os raios. Como vocês estão vendo, tá só chovendo, cara. Não tá relampiando. Mas se eu tacar isso aqui, eu vou atrair o raio mesmo quando tá só chovendo. Eu queria muito que isso aqui fosse realidade, mas infelizmente não é. É um bug que a Mojang deve corrigir logo, logo. E que não tem no Minecraft Java, inclusive. Só acontece no Minecraft Bedrock. Todos esses, né? E já que tá chovendo, eu tenho notícia ruim pra te dar também, que é o seguinte, cara. De acordo com algumas seeds que a comunidade já compartilhou, você tem a chance de, ao gerar um mundo novo, né? Um mundo que você nunca jogou, de uma ametista gerar em cima de uma Stronghold e eliminar o portal do End, tá? Esse bug tá acontecendo. A Mojang ainda não corrigiu. Na verdade, eu acho que a Mojang nem sabe dele direito. E, cara, talvez você possa perder alguns portais do End no seu mundo quando você encontrar um Stronghold. Inclusive, se você tem acesso a uma seed como essa, deixa aqui nos comentários que eu quero ver isso pessoalmente. Outro bug muito bizarro que tá acontecendo também na 1.17 é que tanto no End quanto no Nether, cara, tem a chance de spawnar Lula Brilhante e Excelot. Inclusive, é uma farm até bizarra de você pensar em fazer, né? Mas, basicamente, é só criar uma plataforma cheia de água na camada 63 que vai ter uma chance de spawnar esses mobs aqui e no Nether. É só que no Nether você só consegue fazer isso no criativo, né? Mas, cara, isso é muito bizarro e você pode utilizar isso pra fazer uma farm bem legal, inclusive, hein? E um aviso importante, cara. Isso é um bug e eu não sei se a Mojang vai corrigir ou se foi uma mudança na geração de mundo mesmo, mas os mobs spawn mudaram nessa atualização. Então, se você pegar a sua seed antiga e comparar com a sua seed nova, talvez o seu mob spawn que você achava que tava lá não vai tá mais, tá? Então, fica aí essa dica e, infelizmente, não sei se a Mojang vai corrigir ou se ela vai deixar pra não entrar em conflito com as novas cavernas da 1.18. Outro bug da nossa lista que tá acontecendo é com a Ametista Germinante. Vamos ver aqui, olha só. Ela não pode ser empurrada, na verdade, por um pistão e ela some do nada, né? Na verdade, ela só não deveria ser empurrada porque ela não pode ser movida, né? Teoricamente, ela tem que ficar no mesmo lugar de acordo com a Mojang. Mas esse bug aqui tá fazendo ela desaparecer, cara. O que é bem bizarro. Então, não usa pistão perto de uma Ametista Germinante, tá? Você vai sumi-la do seu mundo. E, ó, não tem nenhum bloco aqui mesmo, não, tá? Não é um bug visual, não. Realmente exclui o bloco. O próximo bug da nossa lista é com a Plantaforma Pequena. Quando você tá utilizando aqui, ó, a tosqueadeira com seda pra poder quebrá-la, ela vai duplicar, cara. Isso é um bug bem bizarro. Eu acho isso bem estranho. Eu vi que algumas pessoas, no caso, o Silent Whisper acha que isso aqui seria algo como, tipo, duplicar a Plantaforma, igual a gente faz com planta. Mas, pra ser sincero, eu acho isso aqui bem bizarro. E eu acho que é um bug que a Mojang tem que corrigir logo, cara. Porque isso aqui não faz sentido você duplicar o negócio com tesoura, não. Pensar que a gente tá cansado de ver que várias coisas do Minecraft não fazem sentido, né? O décimo segundo item da nossa lista são dois itens, cara. E eu tô falando da Azaleia e do Cajado de Raios, que tem um problema de hitbox com o mob. E agora eu acho que eu falei grego, né? Basicamente é o seguinte, os mobs acham que esse bloco aqui, eles não podem pular. Então eles não pulam. Eles acham que, tipo assim, como se tivesse dois de altura e tudo mais. O que é uma coisa bem bizarra. E uma coisa muito bizarra que também tá acontecendo é poder colocar redstone em cima dos cajados de raio. O que não faz nenhum sentido. Então, cara, esse bug aqui tá bem bizarro. E por último, mas não menos importante, até começou a chover aqui que o Minecraft já tá triste que esse vídeo tá acabando, cara. E se você não deixou o like, deixa aqui embaixo, hein? Se você... Cara, quando você aplica a laje, o líquido brilhante na laje, olha só o que tá acontecendo. Ele vai pra baixo, cara. E se não tiver nenhum item embaixo? Pera aí. Se não tiver nada embaixo. Olha, ele não vai pra lugar nenhum, cara. Que bizarro. Cara, esse bug aqui é bem bizarro. Mas até que é útil, né? É ou não, né? Por que que você vai utilizar isso? Pra nada. Pra nada mesmo. Então é isso aí, pessoal. Comenta aqui embaixo quais são os bugs mais legais. Aqueles bugs que deram vontade de você usar. E corre, entra aí na sua versão do Minecraft e teste bug. Porque logo, logo a Mojang vai retirar isso aqui do jogo. Principalmente o de portal. Lembrando que pra você ter um Dilata 1000 é só com os vídeos do Dio. Todo dia, às 9 e às 18 horas pra vocês. Então vem, vem fazer parte da nossa comunidade. E também dá uma olhada na nossa loja que tá maravilhosa. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gastar bastante. Vai encontrar um presente perfeito, perfeito. Pra você dar aí pro seu amigo, pro sua amiga, pro seu colega. Pro seu pai, pro sua mãe. Tenho certeza que o seu pai vai querer ter uma blusa de raposa, cara. Tenho certeza. Um grande abraço e... Tchau! Então, além de descansar, ficar ali de boa, nesse... Não é pula-pula, cara. Escorregador, não. Não é nesse... Vai... Balanço. Nesse balanço bem estiloso, de vez em quando, ele vai te dar comida. É só você comer e ser feliz.